Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora do Bolsonaro, que se tornou réu naquele caso da Maria do Rosário. Vocês lembram que a Maria do Rosário teve aquela confusão com o Bolsonaro? Pois é, a Justiça do Distrito Federal tornou o Bolsonaro réu por aquele processo. E ele está dizendo que está sendo perseguido. E eu acho que está sendo perseguido, sim, eu vou explicar para vocês o que eu acho que ele está sendo perseguido. Mas tem muita gente fazendo confusão, porque o caso todo é muito mais complexo do que pode parecer. Então, vamos entender esse caso desde o início, para ver qual foi esse caso do Bolsonaro com a Maria do Rosário, o que iniciou isso daí, e por que tem essas nuances todas. E no final, porque de qualquer forma, mesmo com todas essas nuances, ele está sendo perseguido, sim. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapso Bot. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, todo mundo lembra dessa famosa interação do Bolsonaro com a Maria do Rosário, em que ele fala para ela que ela não merece ser estuprada e coisa e tal. Isso daqui foi um caso que aconteceu em 2003. Mas tem mais coisa por trás disso. Porque a mídia brasileira gosta de botar essa cena aqui como se fosse uma cena jogada no ar. Bolsonaro e coisa e tal estava criticando ela. Mas, na verdade, se você reparar o vídeo, ela começa chamando o Bolsonaro de estuprador. E aí ele responde, fala, não, você não merece ser estuprada, né? Lógico, eu acho que Bolsonaro não devia ter falado isso. Eu acho que Bolsonaro se exagera um pouco, se excede um pouco em termos. Mas, via de regra, de fato não teve nada de mais, porque foi uma provocação dela. E o que estava por trás dessa história? Foi o caso da Liana Frendebar e o Felipe Café. Dois jovens de São Paulo, de famílias ricas, mas jovens novos mesmo. Ela tem 16 anos, ele tinha 19 anos e aí, de repente, resolveram fazer um acampamento no interior de São Paulo. Resolveram pegar uma barraca e acampar no interior de São Paulo. Ideia de jirico, né? Mas aquele negócio. Pegaram as coisas e não falaram para os pais, decidiram fazer um negócio meio escondido e foram para Mogi das... Não, em Buguaçu. Em Buguaçu, uma região de São Paulo, é muito bonito o município ali, coisa e tal, mas é uma região pobre, né? E daí diz que eles chamaram muita atenção lá, porque meninos da cidade, ricos, com um monte de tranqueira de acampamento, a menina muito bonita e coisa e tal. E daí, o que aconteceu? Eles chegaram lá, resolveram fazer o acampamento deles num canto qualquer lá da cidade, e aí tinha dois pescadores, duas pessoas de lá, que eram o Pernambuco e o Champinha. Aqui, é o Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, e Paulo César da Silva Marques, vulgo Pernambuco, que estavam indo pescar no lago, viram os dois e aí resolveram assaltar os meninos. Acharam que eram ricos, deve ter dinheiro, vamos assaltar eles. Só que eles não tinham nada de valor, eram filhos de pessoas ricas, eles próprios não tinham dinheiro, né? E daí, resolvendo sequestrar eles, e daí isso virou um sequestro que durou coisa de 15 dias, em que a menina foi seguidamente abusada. Cara, o caso é terrível. Se você não sabe desse caso, não busque saber. Não busque saber o que aconteceu, porque foi um inferno completo, acabaram os dois mortos, e o Champinha é menor de idade. Ele tinha 16 anos de idade quando ele cometeu esses crimes. O outro cara, o Pernambuco, foi preso, e está preso aí, cumpriu a pena dele, nem se fala mais dele. Mas no caso do Champinha, chamou muita atenção isso. Por quê? Como ele era menor de idade, tinha 16 anos, pela lei brasileira, ele é inimputável, ele não pode ser condenado por crime, né? Acabou que o juiz decidiu que ele tinha problemas mentais, né? Que ele tinha coisa, e ele tinha que ficar internado, portanto, num hospício judicial, lá numa instituição judicial. E ficou muito tempo assim. Eu não sei se ele já foi solto, se ele está preso ainda, como é que está essa situação. Mas isso chamou muita atenção na época, foi uma discussão muito grande. Os deputados, o Bolsonaro e os deputados da oposição, na época, queriam a diminuição da pena, da idade de responsabilidade penal no Brasil. Isso é uma discussão que tem há muitos anos. Hoje, a idade de responsabilidade penal é 18 anos, eles queriam baixar isso para 16 anos, justamente por esse caso do Champinha. Realmente, o que ele fez foi uma coisa atroz, foi realmente uma coisa terrível, né? Enfim, essa era a discussão, né? Esse caso do Champinha. Por quê? Nesse dia, aqui na Câmara dos Deputados, a Maria do Rosário fez... Estava tendo essa discussão toda para baixar a idade de responsabilidade penal, e nesse dia, a Maria do Rosário fez um discurso falando sobre o absurdo que é o Champinha estar ainda preso. Porque ele estava preso ainda, embora ele fosse menor de idade, então ele deveria ser liberado e coisa e tal. Enfim, foi uma discussão enorme disso aí. E aí, na saída, os dois saíram discutindo da Câmara dos Deputados. Em determinado momento, a Maria do Rosário chama o Bolsonaro de estuprador. Por quê? Ele não estuprou ninguém, não fez nada, né? É um caso típico, isso infelizmente acontece muitas vezes da mulher, quando está perdendo a discussão, acusar o homem de alguma coisa. A Maria do Rosário faz isso direto. Aliás, ela já acusou um monte de gente de um monte de coisa, né? Enfim, vamos rever aqui esse ponto, que dá para entender bem a discussão deles. Enfim, foi uma troca de ofensas ali, mas justamente refletindo a discussão que eles tinham antes, em que ela queria a soltura do Champinha, por ser menor de idade, e o Bolsonaro estava querendo a redução da maioridade penal nesse caso aqui, né? Eu acho que o Bolsonaro está errado nisso aqui, tá? Não deveria ter falado desse jeito com ela, mas entende-se que estava no calor da discussão ali. Mas o problema todo é o seguinte, esse caso aqui nunca se tornou mais sério, porque, na verdade, o Bolsonaro falou que não estupraria ela porque ela não merece, né? Nenhuma mulher merece. Então, pronto, resolvido o problema. O problema todo, essa ação que está acontecendo agora, é referente a uma entrevista de Bolsonaro para o jornal, acho que Zero Hora, é um jornal lá do Rio Grande do Sul, é Zero Hora. E, nessa entrevista, o Bolsonaro falou o seguinte, olha só, o repórter, né, muito filho da puta, perguntou, mas por que a deputada Maria do Rosário não merece ser estuprada? E Bolsonaro, infelizmente, caiu igual um patinho na pergunta do cara, né? E o que ele falou aqui? Não, ela não merece porque ela é muito ruim, ela é muito feia, não faz o meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não estupraria ela porque ela não merece, coisa e tal. O problema do que ele falou aqui é que ele está implicando que tem mulheres que merecem ser estupradas, isso, né? Ele caiu na, o entrevistador jogou uma armadilha para ele, ele caiu bonitinho. Era só ele falar, ela não merece ser estuprada porque nenhuma mulher merece ser estuprada, e ponto final, encerra o assunto, né? Enfim, porque o que o jornalista falou logo em seguida, mas o senhor não acha que tem gente que merece ser estuprada, né? Enfim, ficou estranho essa... Isso aqui eu achei muito pior do que o primeiro. O primeiro, eu já achei que foi um exagero do Bolsonaro, esse aqui foi um exagero maior ainda. A verdade é que o Bolsonaro sempre foi muito... Falou muita coisa que não deveria ter falado, né? Essa é a minha opinião. Por outro lado, o fato dele brigar com o PT, dele bater diretamente no PT, também traz muito da popularidade que ele tem hoje, né? Ele acabou cultivando essa legião de fãs que ele tem no Brasil justamente porque ele bate de frente com o PT e fala essas coisas desse jeito. Então, eu não sei, eu não sou político, ele é político, eu não falaria o que ele falou aqui, mas enfim, né? Essa é a situação. Então, é importante notar que a coisa toda que está acontecendo agora é referente a essa entrevista, não ao caso de 2003. Isso aqui foi em 2014, né? Bom, e aí o que aconteceu? Primeiro, teve a ação cível. A Maria do Rosário entrou com uma ação contra o Bolsonaro pedindo indenização por injúria, calúnia e difamação. Eu não sei exatamente qual foi a ação, mas de fato o Bolsonaro perdeu essa ação, ele teve que pagar 10 mil reais pra ela por danos morais e teve que fazer uma nota de retratação, ele fez lá na rede social, pedindo desculpas à Maria do Rosário por essa entrevista de 2014. Não é por conta do 2003, não. 2003 acabou, não tinha nada. E também, nesse mesmo caso, o Ministério Público pediu o arquivamento da ação contra Bolsonaro por injúria a Maria do Rosário. E aí tem uma informação importante aqui, né? Porque no Código Penal Brasileiro, alguns crimes são chamados crimes de iniciativa privada. O que quer dizer isso? A pessoa que foi ofendida tem que ir lá e abrir a queixa crime contra o ofensor. Os crimes contra a honra são assim. Se você não reclamar, se você não correr atrás, a pessoa que fez a calúnia, a injúria ou a difamação contra você não vai sofrer nada. E de fato a Maria do Rosário fez isso, ela abriu a queixa crime contra o Bolsonaro, mas ela fez isso muito depois, ela fez isso em 2017, se não me engano, só depois que o Bolsonaro começou a ficar mais relevante no cenário político brasileiro. Aí ela quis punir ele. Só que aí, o que acontece? Como essa ação, essa queixa crime foi dada depois, aí se aplica um monte de regra lá de prescrição da coisa, de forma que o Ministério Público entendeu que esse caso prescreveu. Mas veja, prescreveu o crime de injúria, calúnia e difamação. No caso, acho que foi só injúria, né? Foi só injúria que ela reclamou contra ele, né? Então, o caso já prescreveu e venceu o prazo para que ele pudesse responder judicialmente, então não tem como isso vir para frente. Mas isso prescreveu por quê? Porque a Maria do Rosário, na queixa crime dela, ela atrasou a queixa crime, ela não se preocupou em fazer isso rápido. Por outro lado, existe uma outra ação que é pelo crime de incitação ao crime de estupro, né? O crime de incitação está aqui, é o artigo 286 do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime. Pena de detenção de três a seis meses ou multa. E daí, o que aconteceu? O Ministério Público fez a denúncia. Então, esse crime aqui não é crime de iniciativa privada. Esse crime aqui é crime de iniciativa pública. O que quer dizer que o Ministério Público pode agir sozinho. Não precisa ninguém reclamar, não precisa ninguém ir na delegacia fazer coisa. É lógico, se você sofrer um crime, é recomendado que você faça a notícia crime, que você vá na delegacia e fale isso. Mas o Ministério Público pode agir de ofício, né? E foi isso que aconteceu. Ele agiu de ofício nesse caso aqui. E o Ministério Público, no caso aqui, como ele seguiu os prazos lá prescricionais todos certinhos, ele está alegando que ainda não prescreveu este caso aqui, né? Então, por isso, que são diferentes. Você tem um caso, que é o crime de injúria, que foi uma ação diferente, porque foi a ação de iniciativa privada, e o outro caso, que é o caso de incitação, que foi crime de ação pública, e ambos os casos, então, correram durante um tempo. O de injúria foi arquivado, agora o de incitação continua correndo. E, bom, eu acho que não vai dar nada, tá? Mas, certamente, me parece perseguição ao Bolsonaro, justamente porque, se você usar a calculadora do CNJ aqui para a prescrição, você vai ver que a prescrição para esse crime daria três anos. Ou seja, isso tudo aqui aconteceu, olha só, essa entrevista aqui aconteceu em 2014. Três anos depois de 2014, daria 2017. Tudo bem, deve ter um monte de causa de interrupção de prazo prescricional aqui, porque o Bolsonaro foi presidente, aí, durante o período que ele é presidente, ele não pode ser investigado por crime, então suspende todos os prazos. Enfim, tem um monte de coisa aqui que impede esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, porque, veja, é um crime com uma pena muito pequena, seis meses, então a prescrição dele é muito rápida. E Bolsonaro também, hoje, ele já tem mais de 65 anos, né? Então, também, ele já ganha a prescrição mais rápida nos processos dele. Então, assim, me parece que isso daqui não vai dar em nada e que, de fato, a denúncia e o aceite da denúncia foi uma forma de perseguição de Bolsonaro. O pessoal tentar, ó, tá vendo? Tão processando o cara, não sei o que é lá. Você sabe, eles estão fazendo de tudo para tentar atacar Bolsonaro, né? De tudo, absolutamente tudo. Não acho que vai ter grandes problemas aqui. certamente o Bolsonaro vai apresentar a defesa dele lá no juiz e, muito provavelmente, como já está na fase processual, não tem risco de prisão preventiva, não deve ter nada muito sério aqui. Ele tem também ainda o recurso à segunda instância. Eu não acredito que vai dar em nada isso daqui, não. Mas é uma certa forma de perseguição, sim. Por quê? Porque é um crime muito antigo, uma coisa muito antiga que provavelmente já está prescrito de qualquer forma pela coisa aqui. Então, enfim, não sei. Lembrando, tá? Eu não tive acesso ao processo. Eu não sei como é que é esse processo em particular. Eu estou falando aqui em tese pelas informações que eu tenho na revista. Pode ser que o promotor tenha colocado alguma outra coisa lá no processo que leve isso daí, né? Da mesma forma, me parece perseguição isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.